Quatro suspeitos de tráfico foram presos neste fim de semana em Itapecerica. Eles foram abordados em um bar dentro do banheiro. Os militares encontraram, olha só que quantidade de drogas, mas dentro do banheiro a polícia encontrou porções de maconha que estavam escondidas nesse local. E aí foi na casa de uma mulher de 21 anos, mas dois tabletes da droga foram localizados. Assim como na residência de outro suspeito que também tinha droga escondida. Esse outro suspeito, inclusive, seria um motorista da prefeitura da cidade, infelizmente, lamentável. Ao todo, você está vendo aí a imagem do material, a foto, foram três quilos e meio de maconha apreendidos. Parabéns à polícia, viu, porque foi através, por meio de uma denúncia, eles foram no local. Primeiro, no banheiro do bar, encontraram drogas. Quando foram às casas dos suspeitos, encontraram mais esse monte. Parabéns, bacana. Legal demais da conta, bom demais, trabalho excelente, maravilha.